Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de culinária aqui pro canal, mano Eu ainda quero fazer um avetalzinho, não sei como é que fala, chapéuzinho de chef, o negócio fica chique Mas enquanto isso não sai, mano, se inscreve aí no canal e clica no sininho pra você não perder nenhum vídeo Porque hoje a gente vai brincar um pouquinho aqui, a gente vai fazer um milkshake Com um dos chocolates mais caros que tem e um dos melhores também, que na minha opinião, que é o Linds Você provavelmente deve conhecer ou não, que nem eu, mano, eu fui uma vez no mercado, eu paguei 123 reais numa caixinha de chocolate Eu achei que era, mano, era muito caro, mas muita gente conhecia e é esse chocolate aqui Só que, mano, pra vocês terem ideia, essa barrinha aqui, essa barrinha, custa 11 reais, eu não tô brincando Mas chega de enrolação, vamos fazer um milkshake hoje aqui, porque o Zezinho machucou o pé E não buscar sorvete, mano, eu só não mostro porque tá feio, então vamos fazer um milkshake pra alegrar a vida do Zezinho Eu vou explicar pra vocês os ingredientes que eu vou utilizar Aqui temos um sorvete de creme, aqui temos um negócio bem gostoso que chama ovo malt Um leite condensado, um corantezinho pra dar graça, o nosso chocolate E uma coisa que eu vi o pessoal do Mac usando, a gente até brincou falando que descobriu o segredo Que eles usam leite semi-desnatado, não é nem integral, nem desnatado, é semi-desnatado Então, temos todos os ingredientes aqui, então bora fazer um milkshake capixado Nosso amigo Zé Zé, se você não gostar do milkshake, eu não vou gostar de você, tá bom? Tem que fazer bem gostoso Você gosta com mais pastoso ou mais líquido? Pastoso Mais grossinho, né? Aham, sim Então vamos lá O primeiro passo é a gente abrir o nosso chocolate e, mano, eu vou mostrar pra vocês como que vem o chocolate Nossa, ele tá molinho, molinho Ele vem nesse papel aqui, mano, eu tô falando pra vocês É 11 conto, mas olha isso daqui, que chiqueza É o culo da riqueza isso daqui Papelzinho alumínio, tudo bonito Mano, que chocolate você compra que vem no papel alumínio? Você pega aquele chocolate lá, o negócio vem tudo Ó, vem até uma forminha aqui pra apoiar o chocolate E isso que é o mais engraçado Ele não é de quebrar Você pega e tira um pedacinho Quer experimentar um, Zé? Eu quero Só, pega aí Nossa Gostou? Muito bom Gostou? Amei O único problema é que ele tá bem derretido Então eu não vou cortar Se ele tivesse um pouco, como eu posso explicar, um pouco mais consistente, um pouco mais durinho Eu iria cortar ele, mas ó Esse aqui é o linch, pra quem não conhece, tá aqui, bonitinho Mas então vamos começar O primeiro passo, a gente vai colocar bastante sorvete Porque, como vocês viram Nossa, achei que o sorvete tava derretido Ou é a colher que não tá ajudando Bom, esse daqui é a brava O Zé disse que gosta de bastante sorvete Bastante grossinho, né Zé? Sim, bem pastoso Então aqui, sorvetinho Colocar mais um sorvetinho pro Zé Acho que aqui já tá bom A gente vai colocar um pouco de leite condensado Pra dar uma adoçada Então já vamos jogar o leitinho condensado aqui, ó Você gosta de bastante doce, Zé? Gosto Então tá aqui Prontinho Agora a gente vai colocar o mais importante Que é o nosso querido amigo chocolate Aqui, vou ser bem generoso Sete gominhos de chocolate A gente vai também colocar o nosso querido amigo Ovo maltoni Isso daqui é uma coisa que eu gosto bastante Você gosta bastante também, Zé? Eu gosto Então, ó Nossa E pra finalizar A gente vai jogar um pouco de leite Aí é que tá Quando eu vejo os caras no Mac Os caras no Mac falam um copinho Eu tô fazendo um copão Então joga bem pouquinho Eu vou jogar só um pouco também E agora é a hora mais importante É a hora do mexe, mexe Bole, rebole E vamos ver, Zé Se não ficar gostoso Se não ficar gostoso Eu tiro meu cavalinho na chuva Só que é que tá Agora eu vou jogar um ingrediente secreto Pra dar uma diferenciada O que que é isso? Eu vou jogar um corantinho rosa Que eu quero ser diferente Meu milkshake vai ser rosa Você acha que vai ficar bonito, Zé? Eu acho que não vai pegar nada de rosa Mas beleza Também acho que não Vamos colocar aqui E agora é a hora da gente Fechar o nosso milkshake Tô achando que ele ficou meio líquido, hein, Zé? Também não acha? Deixa eu ver Olha isso aqui Olha isso aqui Tá meio líquido, né? Tá, coloca mais sorvete Vamos colocar mais um pouquinho de sorvete, então Só um pouquinho Se agora não for, Zé Tá bom sorvete? O que mais? Não tá bom, Zé? Tá bom, tá bom Tá bom? Se agora não for Bom, Zé, eu acho Assim, agora Que agora tá no pontinho que você gosta Ó Ó Agora tá, né? Hum, agora tá Então Vamos pegar um copinho aqui, ó Tô achando que tá até demais, hein, Zé? Tá demais? Pega a colher Será? Eu acho que ele tá muito pastoso Hum, assim que eu gosto Ó Eita, nóis Vai tomar tudo, né, Zé? Mas falta uma coisa, Zé? O quê? O canudo Tá bom, Zézinho? Tá bom Uma coisa, você tem que concordar comigo Bonito tá, né? Tá bonito Tá bonito Ó, pra quem achou com o rosa não ia pegar Pegou bem Agora só falta a gente mentar Então, Zé Vou experimentar primeiro, tá? Porque eu tenho que ver Eu não vou fazer careta nenhuma E é você que vai dar a reação do negócio aí Então tá bom Fechou? Beleza Quase engasei Então já imagino como deve estar Bom, Zé, eu não vou falar nada O milkshake é seu E depois eu vou falar o que eu achei Eu, ó Me segurei Vai, Zé Você tem que dar uma nota Olha a carinha dele Não, você tem Ah, só porque você tá tomando mais Eu acho que você gostou O que é isso, Zé? Uma nota de quantos? Zero a dez Oito É, era a nota que eu daria Eu acho que ele ficou muito doce Sim, ficou um pouco doce Só que você falou que você gostava de doce Mas, eu gostei Ficou parecido com o milkshake lá do Mac Qual o milkshake? Mac Ah, eu senti que dá pra sentir Os gostinhos do chocolate Dá pra sentir bastante O ovo maltine Dá pra sentir também o gosto O único problema É que o leite condensado Você tem que usar Quando você vai fazer coisas mais amargas Então você coloca um chocolate Que não tem nada de doce Aí você coloca o leite condensado Como a gente colocou o leite condensado Numa coisa doce Ele ficou tipo muito doce Mas ficou gostoso Ficou gostoso Eu gostei, Zé Tá aprovado? Tá aprovado Gostou do meu presente? Gostei Então toma tudo Você vai deixar eu tomar? Pode tomar Tá melhor Ó, tudo que tá aqui é seu Pó, pó, pó Uhul Cadê? Ah, dá uma barrinha Pode pegar então, vai Aê Mas pra que você tá comendo? Ai, ai Mas é isso, rapaziada Esse foi o milkshake aí de leite Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam assim Fazendo milkshake Eu posso fazer outros milkshakes Dá pra fazer mais Dá pra chamar mais gente pra fazer comigo Dá pra inventar umas coisas aí bem da hora Esse foi só o começo Mas espero que vocês tenham gostado Mas espero que vocês tenham gostado Então se gostou, já sabe Deixe seu like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijo no coração de vocês Um abraço E até a próxima Falou Tchau E fui Tchau